Por isso eu mantenho a concentração, melhor maneira de eu conseguir Pessoas falsas, eu não aperto a mão, ouvi meu sonho, já que é sacudir Tô fazendo história, né? Se tu quer viver na glória, véi Hoje eu só conto vitória e nem perdi seu tempo pra desafiar Por isso eu mantenho a concentração, melhor maneira de eu conseguir Pessoas falsas, eu não aperto a mão, ouvi meu sonho, já que é sacudir Tô fazendo história, né? Se tu quer viver na glória, véi Hoje eu só conto vitória e nem perdi seu tempo pra desafiar Não tá fácil, ela me falou, leva pro carro que nós faz amor Vou te mandar igual um vampiro, quando você desce o pilô Me leva pro carro e vence E tu gosta de viagem, né? Eu sou da manchina, você é uma vagina Já sabe o jeito que eu vou te pegar Então vamos dar um giro, já sei ninguém pro timão Então vou pegar essa grana, tô de gastar no cassino Seu chanel, tu não resisti, essa aqui nessa que só eu vesti Tudo brilhante, um arco-wish, não me pega, olha se eu vi Gosto mais, eu tenho bem, mas eu quero ganhar